Esta hora, muito especificamente por algo que Deus colocou no meu coração há alguns dias, bendito Deus eterno, glorioso Pai, Senhor dos altos céus, Tu que és justo, tremendo Deus, Tu que conheces a arrogância, a soberbia, Tu que conheces o profundo das águas e da terra de um coração, Tu que disseste no passado, pela boca dos Teus servos, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus, Tu que disseste Senhor ao Teu profeta Samuel, eu olho para o coração, se Tu olhas para o coração Senhor, não podemos clamar apenas por paz e amor, pois diante dos nossos próprios olhos, a arrogância de corações tem sido transparente, e a Tua palavra não diz amai-vos apenas, mas ela diz Senhor, bem aventurado que tem fome e sede de justiça, e a fome e sede de justiça, ela não gera o amor, ela gera o ódio Deus, eu quero apresentar diante de Ti nesta hora Deus, como quer que se chamem judeus, israelitas, nação de Israel, ou alguns que dão o título a eles de povo de Deus, descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu quero clamar Deus, eu quero dizer-te ó Deus, julga-os, pisa-os, esmaga-os Deus como vermes, abate Deus a sua arrogância e prepotência, repousam, ó Deus, nos antigos pergaminhos como donos, mas não fazem parte deles, pois nem todo aquele que é de Israel é um verdadeiro israelita, por isso Deus, massacra-os, lança Tua espada sobre a terra, Deus, excetuando-se o remanescente, ó Deus, que toda corja arrogante com orgulho podre seja ferido e as suas serviços seja abatida, porque são povo de dura serviço e obstinado de coração, massacra-os judeus, ó Deus, da geração Jesus Cristo, pisa neles, humilha-os Deus, pois saíram, ó Deus, eles saíram as nações para compartilhar das suas heranças em benefício próprio, deitaram com as prostitutas, Senhor, fizeram alianças, serviram mal e desejaram se alimentar com as bolotas e alfarrobas dos porcos, Deus, porquanto ficaram sem nada e pensaram em voltar, mas mentiram, ó Deus, como Tu fizeste na segunda guerra mundial, Tu tens dito que faria novamente, e se depender do nosso cramão e da nossa oração, justiça, justiça, justiça a esses arrogantes prepotentes que até hoje cospem na cara de Jesus Cristo, até hoje ignoram a mais tremenda história de amor e poder, que o teu julgamento se processe desde agora até o fim, Deus, pisa-os como vermes que são, porque está escrito, nem judeu, nem grego, nem troiano, mas para Deus o que importa é uma nova criatura, um coração quebranteto e contrito, ao qual eles têm desprezão, eles sorriem, eles ombram, eles escarnecem com o seu sorriso roto, Deus, da tua doutrina, do teu sangue, do cristianismo e da igreja, ó Deus da igreja, massacra eles, que sejam envergonhados como na segunda guerra, e não consigam forças para levantar a sua serviço, Deus, glorifica o teu nome, Deus, malditos sejam os judeus, malditos sejam, que cuspiram e continuam assassinando Jesus Cristo até hoje, malditos sejam eles, em nome do Deus único e vivo, o Deus da geração Jesus Cristo. Pastor, Deus me deu uma visão bem no início, meus irmãos, eu estava tocando ali, cantando, aquela música Lamento de Israel, e eu avistava nos céus a bandeira de Israel imensa, e ela tremulando nessa posição, e eu não entendi essa visão, e ali eu fiquei. E o Senhor começou a levantar o clamor, pedindo para Deus julgar a nação de Israel, quando no momento da oração, a bandeira continuava, e ela era perfurada pela espada do Todo-Poderoso. Mestre, na oração que o Senhor fez, falando da nação de Israel, eu via duas mãos, e essas duas mãos foram numa plantação de uva, e nessa plantação tinham doze cachos, essas duas mãos arrancaram aqueles doze cachos, e começou a esmagar, a esmagar aqueles doze cachos. Sendo que quando ele esmagava, dois cachos não eram esmagados, ele amassava, 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 e esses dois cachos não eram esmagados, então essas duas mãos usaram mais força, e quando elas amassavam esses dois cachos, caíam duas uvas, uma de cada cacho, e essas duas uvas caíam no chão, e não eram esmagadas. E ali essa visão cessava. Eu não sei bem o nome, se é castiçal, algo que se coloca, que a nação de Israel usa, e eu vejo um castiçal com sete chamas, e à medida que o Senhor vai orando, as chamas vão se apagando, e no final da oração só restou duas chamas acesas, e ali a visão cessava, mestre. Amém. Pastor, os olhos de Deus estão sobre a oração que o Senhor fez, e manda dizer ao Senhor, ao Senhor, o anjo da igreja, será feito conforme a tua palavra, assim diz o Senhor dessa terra, o que diz esse chão nesta manhã, será feito conforme a tua palavra, eu apagarei todos os cartiçais de Israel, diz o Senhor, o Deus do Senhor, e saberão que eu sou o Senhor, que o meu nome está sobre você, tu és o meu pilar, tu és o meu alicerce, tu és a minha balança, diz o Senhor, aleluia a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus, amém. Mestre, eu tive uma visão, eu via um rabino, aquele homem guardião da Torá, e via, na medida que ele mexia na Torá, no livro da Torá, saia de dentro dele cupim, e o cupim foi adentrando as páginas da Torá, então essa visão se soa, amém.